Alguns colegas advogados aqui da Paraíba me pediram para levantar uma questão que envolve pontualmente a categoria dos advogados mas que também conduz para uma constatação histórica de preservação do nosso centro o centro dos poderes poder legislativo, poder executivo, poder judiciário e a OAB do outro lado, ali no centro da cidade vocês lembram que a Assembleia ensaiou várias vezes de fechar o prédio e ir para construir um novo prédio ali na estrada de Cabedelo ensaiou de ir para Epitácio e houve uma resistência muito grande de tirar o poder legislativo ali do coração da cidade os despachos do governador houve tentativa de levar para Jaguaribe lá para o centro administrativo até um prédio foi construído lá para o despacho mas nunca funcionou porque é preservar o núcleo de poder do centro histórico até o Tribunal de Justiça optou por construir um anexo no fundo do TJ aquele prédio bonito potentoso, histórico para preservá-lo agora a OAB ensai a abandonar aquele espaço que aí construiu um prédio novo lá no alto plano no novo alto plano e desativar o centro da atenção que é ali a praça dos três estudantes e muitos advogados acham que dinheiro tanto tem a OAB para construir uma sede nova longe do centro distante da justiça confesso que eu ainda não tenho posição firmada sobre o tema mas a priori da mesma forma que eu contestei a retirada da Assembleia dali como advogado integrante da OAB da Paraíba eu já tenho uma posição contrária mas eu trago o debate e a balha porque sempre é bom preservar o nosso patrimônio eu poderia até tratar de um outro tema também de preservação a obra do Cabo Branco do Clube Cabo Branco que está sofrendo uma mudança uma construção lá também está dividindo a cidade e cobrando do do Instituto do Patrimônio Histórico um posicionamento são temas pertinentes da preservação da nossa memória pelo sim, pelo não esta é a minha do Clube 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 do Cl